Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 23 minutos e uma informação muito bacana para você, nosso telespectador. No dia 11 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água, que será realizado a quinta edição da Corrida Água. O evento ocorre em prol da conscientização da urgência na economia deste recurso natural. Estou recebendo aqui o organizador do evento, Sandro Pacheco. Tudo bom, querido? Muito bem-vindo ao programa da comunidade. Muito obrigado, obrigado pelo espaço. E fica aqui o nosso convite para você, dia 11 de março, a nossa Corrida, mais uma edição de sucesso. Já é a quinta edição. Já é a quinta edição, exatamente. E como é que você acha as categorias? Fala um pouco para os nossos telespectadores. Olha, nossas categorias são divididas no público geral, masculino e feminino. Temos também de inclusão, que são os nossos cadeirantes, deficientes visuais, colaboradores e também para os nossos estudantes. Todos esses nas categorias masculino e feminino de 5 e 11 quilômetros. E também tem a opção de distância também, não é? Isso, exatamente. Cada participante tem a opção de escolha entre 5 e 11 quilômetros. Olha, que bacana. Então, para você aí, a gente que é desesperado, né, Sandro, por corrida, todo final de semana, está correndo, leva a família também. Isso é importante também, trazer a família para praticar o esporte também, né? Isso, é saúde, né? Sempre em primeiro lugar. E o Grupo Literatus, dessa forma, mostra para a sociedade que está preocupada com a saúde de todos, né? E cada atleta recebe um kit, né? No ato da inscrição, recebe um kit, né? Exatamente. O nosso kit vem uma sacola, uma sacola esportiva, uma squeeze, uma toalhinha para você que vai correr e também os nossos brindes, nossos apoios, né? Vai ser uma sacolinha bem especial, bem legal, preparada com muito carinho para os nossos participantes. Tá certo. E essas inscrições acontecem aonde? Elas estão abertas, o público em geral, no site acessocor.com.br. Exatamente. Olha aí, acessocor.com.br. Isso, basta você entrar lá e fazer a sua inscrição e estar junto com a gente no dia 11. Então pronto, gente, Sandro, olha para aquela câmera ali e faça um convite para os nossos telespectadores para aproveitar essa corrida, né? Isso. E correr um pouquinho. Vamos lá, gente. Você aí que está preocupado com sua saúde, vem com a gente que a gente tem muita qualidade de vida, muita saúde para oferecer no dia 11 de março, comemorando junto o aniversário também do Grupo Literato do Dia Mundial da Água. Vamos lá, gente. Participe, faça sua inscrição aí no site. Estamos aguardando por vocês. Um abraço. Tá certo. Meu querido, um grande abraço, sucesso, né? E que Deus abençoe essa Corrida da Água 2018. Isso, obrigado. Bacana, Sandro. Gente, você daí de casa vai conferir um recadinho muito bacana dela, dela. Márcia Lasmar, manda esse recado bem bacana para mim, por favor, para a gente. Deixa comigo, Emerson Santos, que eu quero falar com você que está do outro lado. Eu não sei se você sabe, mas o segredo de toda boa salada está no molho. Você pode usar limão, mel, azeite, mas o que dá aquele toque especial é o vinagre de maçã minhoto. Ele levanta o sabor dos ingredientes e deixa tudo levemente ácido. Eu adoro. Joga por cima do alface, da cenoura ralada, daquele tomatinho cortadinho e do frango em cubos. Pronto, já foi. Se você quer mais dicas, segue agora mesmo os canais da Minhoto e acessa o site. Todo mundo pode cozinhar. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Emerson. Olha, Márcia, a minha dúvida, mais ou menos, chega mais, Márcia, por favor. Você cozinha também, né? Depende. É. Qual o prato principal que você faz? Hã? Só as receitas da Minhoto. Você faz, né? E é uma delícia, gente. Que bacana. O prato que eu faço, deixa eu ver, misto. Misto? Misto? Eu adoro misto. É, eu faço misto. Às vezes eu faço uma saladinha e põe um pouquinho de vinagre de maçã da Minhoto. Vinagre de maçã da Minhoto. Olha que delícia. São dicas importantes para você e toda a sua família. Gente, sem ser modéstia. Quer me ver feliz? Me coloca no fogão. Ótimo. Vai lá para casa, tá? Mas assim, tu não vai morar lá. Vai só mesmo cozinhar e depois vai embora. Tá bom, aquele corte de óculos pode ser... Não! É sério mesmo. Não! Quem já provou da minha comida sabe muito bem disso. Estamos esperando para provar essa comida. Chame a gente e a gente vai. Só o grupo do agora. Restringe a equipe. Nada de negócio de abrir muito, não. 11 horas e 27 minutos. Olha, a gente brinca aqui um pouquinho para dar uma suavizada aqui nas notícias. A gente vai trazer agora informações sobre a investigação, o processo criminal dos jovens que desapareceram no Nova Vitória. Então, se você se lembra, lá no Grande Vitória, você se lembra que eram três jovens, uma moça também no meio e eles foram abordados por um carro da polícia e depois eles não foram vistos. Isso até hoje. Ontem a justiça ouviu mais uma testemunha e falta ainda uma pessoa que o magistrado está ouvindo nessa instrução do processo criminal para depois ouvir os réus, que são os policiais fizeram a abordagem dos três jovens e seguir para a júri popular ou não, para saber se vai seguir para a júri popular ou não. Quem vai trazer os detalhes e contar a história para a gente é a Marquilze Pereira. Foi ontem, ela traz os detalhes para a gente aqui. Marquilze. Isso mesmo. A audiência de instrução começou às 11 da manhã e terminou às 2 da tarde. O juiz Mauro Antony ouviu hoje aqui no Fórum Enoque Reis uma testemunha de acusação. Oito policiais militares são acusados de envolvimento no desaparecimento de três jovens lá do Grande Vitória. O caso ganhou muita repercussão porque os jovens desapareceram, até hoje não foram encontrados e foi logo depois de uma abordagem policial. Os familiares vieram aqui ao Fórum, acompanharam a audiência, cobraram justiça e também relataram que estão com medo. Eles temem pela própria vida. Obrigada Marquilze. Olha só, nessa época que esses jovens desapareceram, houve uma grande polêmica porque infelizmente são jovens já envolvidos com a criminalidade, já havia sido noticiado isso e que inclusive eles estavam aí, supõe-se durante as investigações, que eles estavam determinados a matar alguns policiais. Supõe-se, foi muito comentado isso na época do desaparecimento deles, com todo respeito à família que está aí com a dor do desaparecimento dos jovens, os corpos até hoje não foram encontrados, eles sequer foram enterrados. Não sei se a polícia já vai considerá-los mortos, é por isso que tem essa discussão se vai para a júria popular ou não, porque júria popular é aquele júri que tem lá os jurados e que julga os crimes dolosos contra a vida. Então, como não há o corpo dos três jovens, o juiz não pode afirmar com toda a certeza de que eles foram assassinados ou não. O que se sabe dizer é que os policiais à época disseram que deixaram eles na rua, pegaram os três, colocaram dentro do carro e que largaram eles em uma rua lá nas proximidades. Mas os três jamais apareceram, não voltaram para casa, não entraram em contato com a família. Então, o que vai acontecer? A polícia, a justiça vai ter que decidir o que vai fazer. O processo criminal está em tramitação na justiça e precisa se decidir. Vai ser o quê? Vai ser julgado como? Se foi um crime doloso contra a vida, não foram achados os corpos. Mas o juiz pode presumir a morte dele. É previsto no nosso ordenamento jurídico a morte presumida, dentro das circunstâncias que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Elisa Samud, que todo mundo sabe. Ela foi dada como morta, mesmo sem ter sido encontrado o corpo dela até hoje. Então, a gente vai aguardar essa outra oitiva dessa outra testemunha, que o juiz ainda segue com a instrução processual, vai ouvir os réus e aí o juiz Mauro Antônio vai decidir se vai ser um caso de júri popular ou não. São 11 horas e 30 minutos e a gente acompanha o caso, né? Justamente. 11 horas e 31 minutos. Alô, dona Aurora, não perca a hora mudando um pouco de assunto. É para entrar lá, né? Isso. Eu vou porque, olha, a Jeane já está ali, a porta toda gata. Vai caminhando que eu vou falando. Agora a gente fala de prêmios, né? Quem não quer ganhar prêmios e principalmente hoje no programa da comunidade, se você quer ganhar, a Márcia está aí. Gente, que acervo maravilhoso. As mulheres são completamente apaixonadas por maquiagem. Isso aqui é jogar a gente num playground. É, né? Isso aqui é a mesma coisa que jogar a gente numa piscina de chocolate. Exatamente. A gente come o chocolate com a felicidade danada. A mesma coisa que a gente chegar lá a três elefantes. Quando a gente chega lá a três elefantes, a gente sente uma alegria que não sabe explicar. Mas está aqui a explicação. Eu acho que a paixão número um da mulher é maquiagem, não é mesmo? É, a gente fica doida por maquiagem. E eu preciso falar desse lançamento que eu estou pegando com todo cuidado aqui, olha. Olha só esse lançamento da Playboy. Dá uma olhada nesse estojo, gente. Que show. O Maurício está correndo ali na outra cama para poder pegar aqui. Olha só essa maquiagem da Playboy. É uma paleta de sombra de alta categoria. Que a gente vê aqui. Olha o cuidado com a paleta. Olha só que linda essa paleta para você andar na bolsa dando pinta por aí, gente. Agora eu vou abrir. Já está cheio de digital porque a gente pega muito, né? Olha só os tons dessa paleta e olha só o tamanho desse espelho. Tons terrosos que você está acompanhando aqui para fazer aquela maquiagem básica do dia a dia. Vou mostrar aqui o Maurício aqui do espelho. Olha aí, pessoal aqui, que está vendo aí, acompanhando aqui. Eu estou com o Paxi que eu estou mexendo. Não pode mexer. Vai! Cristiano está reclamando que eu estou mexendo muito. Está dando brilho. No chão. Está refletindo no chão. Não estou refletindo nem o Maurício. Eu queria mostrar na câmera, mas não estou conseguindo. E, gente, sabe qual é o outro detalhe? Eu vou fazer uma homenagem ao Emerson que cheira a comida. Tem cheiro de chocolate. Por que tem esse cheiro de chocolate? Ela foi inspirada em uma paleta famosa da Tarte, né? E ela seguiu toda. O cheirinho do chocolate também, das sombras, é similar. Gente, tem cheiro de chocolate. E uma pigmentação. Eu vou pegar aqui rapidamente para você perceber aqui a pigmentação. Que a gente testa a pigmentação assim. Não sei se dá para mostrar aí. Por favor. E já foi aprovada pelos melhores maquiadores. Só mais um. Segura aí, ó. Olha só. Olha só como é forte a pigmentação da sombra. Para você poder fazer uma combinação. Olha aí, ó. Está vendo como ela é bem forte, ó. Olha só. Para você fazer o esfumado e tudo. Ou seja, Luan já estava aqui desfilando. Luan já adorou. Luan já estava namorando. A paleta dele já está guardada. Namorando, gente. A minha também já deve estar guardada. Com toda certeza. E a gente tem o super kit, né, gente? Está aí o kit, né? Para o nosso agora premiado de hoje. Para o nosso agora premiado. O que é que tem nesse kit? Olha, está bem sortidinho. Tem pincel, tem a base, o pó, blush, cílio postiço, máscara, perfume, tem tudo. E quem está no interior do estado pode também vender as maquiagens. Exatamente. Se quiser revender a linha da Playboy, por exemplo, isso aqui tudo é lançamento. Que chegou agora, né? Junto com a paleta nova. Então, quem quiser revender, basta contactar que a gente envia para todo mundo. Telefone para contato para poder encomendar para o interior. Isso, é o 3633-3604 ou 981-108080. Eu não vou falar o que é que está engilhado no Jonathan, porque é por causa do horário, entendeu? E a gente não pode. O pessoal está tirando onda com a minha mão, dizendo que minha mão está engilhada. A gente não está engilhada. Para com isso. Nossa, isso é bullying. É bullying porque ele tem outro negócio engilhado nele que eu não posso dizer por causa do horário. Entendeu? A pessoa começa a falar bacharia. Eu já ouvi três vezes o Jonathan me tirando. Então, a pessoa ouve a primeira vez, fica quieta, fica uma pessoa maleje, né? Como diz Mariana Tapajós, eu tenho garbo, né? Eu tenho o do Finesse, garbo. E aí a pessoa fica me atentando. Aí a pessoa fala besteira. Olha, gente, você que tem do outro lado, presta atenção, porque nós também temos o nosso Agora Premiado. Além dessa oportunidade de vendas para o interior do estado, onde você pode encomendar e ganhar aquela renda extra, você também pode ganhar prêmios hoje. 3307-1950. Agora Premiado. Não diga alô. Diga importadora Três Elefantes. Novo conceito em maquiagem. É, ela sabe direitinho. Vamos dar o kit para a Jeane. E aí se você errava, dá o kit para a Jeane. É, só toda a filha. Presta atenção. Emerson Santos. Obrigada por ouvir cada coisa, né, Emerson? É verdade, né, Marcia? É contigo, amor. É comigo, 11 horas e 35 minutos. Olha, daqui a pouco no programa da comunidade, mudando um pouco de assunto, vamos trazer denúncia da comunidade. Pais de alunos da Escola Municipal República do México, na zona centro-sul, reclamam dos buracos, lama. Olha, é uma dificuldade para chegar na escola, na sala de aula. Tem que carregar as crianças. Então, esse caso, você vai acompanhar já já no programa da comunidade. Não sai daí, não. Não sai daí, não.